Conhecido como o maior programa de habitação popular do país nas últimas décadas, o Minha Casa Minha Vida está de volta. O presidente Lula esteve em Santo Amaro, na Bahia, onde entregou residências e anunciou a construção de 2 milhões de moradias até 2026. O presidente Lula chegou ao residencial Vida Nova Sacramento, em Santo Amaro, na Bahia, acompanhado da primeira-dama, Janja, de ministros e do governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Ele visitou a casa de uma moradora e fez a entrega simbólica das chaves a famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em Santo Amaro, foram entregues 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. Eu estava armando de aluguel desde 2016, fiz 7 anos de aluguel, dia 10 de fevereiro. E agora tem sua casa? Vai economizar bastante. Uma das principais novidades do programa é o retorno da faixa 1, agora voltada para famílias com renda bruta de até 2.640 reais. Antes, a renda máxima para se inscrever era de 1.800 reais. Outras novidades do novo Minha Casa Minha Vida são a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Além disso, a previsão é entregar 2 milhões de moradias até 2026. O ministro das cidades destacou ainda a importância do programa para movimentar a economia. Gerar um milhão de novos empregos diretos e indiretos. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito. E também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país. O governo anunciou a continuidade ou retomada de obras de 186.700 moradias em todo o país. Eu vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Nós vamos visitar cidades, vamos visitar estados e vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. E a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país.